E aí pessoal, beleza? Vamos começar mais uma gameplay para o canal, eu vou estar fazendo finalmente um jogo que eu queria muito trazer aqui para o canal, que é o jogo do Angry Video Game Nerd com a BGM, que essa versão que eu estou pegando aqui é uma versão deluxe, um remaster dos dois primeiros jogos que foram lançados em 2013 se não me engano, que é o The Angry Video Game Nerd Adventures e o The Angry Video Game A Angry Video Game, The Angry Video Game 2 Simulation, aí aqui a gente vai ter o remaster desses dois jogos e a gente vai jogar eles nessa gameplay a partir de agora, eu vou só passar aqui a história do jogo para a gente poder dar início então, para o jogo e a primeira abertura de Steam também, o jogo começa em uma cena de cortes de slides do Nerd e seus amigos jogando um jogo não identificado, de repente seus amigos são julgados para dentro da televisão, enquanto o Nerd escapa com o sucesso do voto se recuando para o porão, No entanto, uma mão sai da TV do porão e puxa o Nerd através de seus testículos para o Game Land, uma amálgama de todos os jogos de merda e frustrantes que o Nerd já jogou ao longo da década Normalmente guiado pelo Nerd, um vagabundo paternalista, uma paródia de nave de The Angry Video Game, o Nerd deve atravessar as planos injustas do Game Land e encontrar seus amigos em sua saída Então basicamente, a gente vai ter um jogo baseado nos episódios do AVGN que ele fez no canal dele e como esse jogo tinha sido lançado em 2013, então as referências aos episódios do canal dele vai ser de 2013 para trás, então vai ser mais referência nos vídeos antigos do AVGN E é isso ai, vamos dar início então, deixa eu mexer aqui na outra coisa, eu já tinha mexido para mudar o jogo para português, eu só vou botar o disparo automático, isso vai ser bem bom para facilitar a minha vida A gente vai começar pelo primeiro jogo que é o Angry Video Game Nerd Adventures Aí aqui um jogo novo, aí aqui tem os modos de dificuldade, eu vou escolher esse aqui de baixo, ele é um modo de dificuldade que era o original do jogo que foi lançado em 2013, para os verdes mais retudos, créditos ilimitados, números fortes e pontos da modos originais Então a gente vai usar esse modo aqui, que seria um modo Hard Aí mais para baixo tem o Very Hard, tem os Insano e tem o impossível de fazer Mas não me interessa, a gente vai fazer esse aqui mesmo Vamos lá então A gente vai começar numa fase tutorial, para poder se habituar com os inventores Deixa a ponte Deixa a ponte Deixa a ponte Deixa a ponte Que isso Deixa a ponte Isso Deixa, ponte R ông Eita! Meu Deus! Maravilha! Muito bom! Segura química! Beleza! Beleza! a gente vai poder escolher entre essas oito fases, a gente pode fazer em qualquer ordem aqui a gente tem uma fase baseada em Castlevania essa aqui se não me engano é baseada naquele episódio dos Bestai Future Pokeboss que eu não lembro eu lembro essa aqui é baseada naqueles jogos pornôs do Atari esse aqui é Super Pitfall e cada um vai ter muitas referências de jogos que o AG já fez review eu vou começar por essa fase aqui porque aqui eu vou conseguir um personagem que vai me dar é uma coisa que tem nesse jogo que em algumas fases vai ter um personagem escondido que se você achar ele você consegue usar ele depois como personagem jogável a gente vai começar por aqui porque aqui a gente consegue um sem pesar de um upgrade diferente então no próximo vídeo a gente faz aqui a fase do Futuro Futurista 2010 então é isso valeu pelo assistido e até a próxima e até a próxima